Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje também aqui pra vocês mais um vídeo. Hoje nós falaremos aqui de Fluminense e Vasco, válido aí pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na verdade eu não sei agora se é 24ª ou 25ª, eu tô gravando esse vídeo aqui com uma certa improvisação, como vocês podem ver, eu não estou no cenário que eu costumo estar, mas fiquem tranquilos que hoje à noite deve ter live normalmente, é porque no momento que eu tô gravando o pré-jogo de fato, eu não estou em casa, mas aos poucos a gente vai voltar aí, ó, o mesmo cenário, o mesmo lugar, vai ter a live sim, provavelmente vou estar gravando um vlog também hoje diferenciado, já que é um clássico, eu devo ir assistir o jogo em um bar pra poder gravar todas as reações, tanto minha quanto dos torcedores que estiverem lá, espero que vocês curtam, vocês que amam esse tipo de quadra aqui no canal, provavelmente hoje vai ter, então fiquem tranquilos e me deem esse desconto aí por a gente não estar no cenário certo e hoje não ter nada do Fluminense, né, só a minha camisa aqui de fato, só eu aqui aparecendo. Mas enfim, rapaziada, como vocês sabem aí, no início dos vídeos eu sempre mando um salvo especial pra galera que acertou o placar do último jogo, e mano, pelo incrível que pareça, teve bastante gente que tava confiante aí no Fluminense até de Paranaense e que comentou 3x1 aí no último pré-jogo que eu fiz. Então já vou mandando um salve pra essa rapaziada, ó, um salve aí pra Ana Flávia, um salve pra Luíde Maltoni, um salve aí pra SL Soccer, Heitor Farias, Gabriel Ribeiro, Asilo Tricolor, Gomes 07, também comentou 3x1, teve um Santista aqui que comentou que seria 3x1 atrás do Paranaense, mas não foi meu parceiro, foi, deu fusão, deu 3x1 pra gente, coisa linda, coisa maravilhosa, MP amassou. Inclusive, se você não assistiu o vídeo ainda das minhas reações pra essa partida, eu vou estar deixando aí pra vocês na descrição do vídeo pra vocês poderem estar clicando. Eu gravei aí pra vocês todas as minhas reações, as minhas comemorações ali nos gols e tudo mais, tá no canal, inclusive, vou dar uma olhada lá. É, Gabriel Batista também acertou o placar, deixa eu ver mais quem. Nelson Senra, João Vitor Gameplay, Lucas Dias, Luan Tofano, Pedro Makini, e é isso, rapaziada, foi essa aí a galera que acertou. Se você quer ganhar um salve aí no próximo vídeo, comenta aí embaixo quanto que você acha que vai ser a partida hoje entre Fluminense e Vasco, se você estiver acertando, vou estar falando seu nome aqui também. E é isso, rapaziada, tô confiante pra partida, hoje o jogo será às 8h30 da noite, um jogo que foi adiantado, ele seria na segunda, acabou passando pra domingo, isso acabou atrapalhando um pouco, até por isso não estou gravando na minha casa, mas de qualquer forma, vamos pra cima, vamos acreditar, vamos confiar e vamos em busca desses três pontos. A gente sabe que clássico não tem favorito, mas de fato o Fluminense vem numa fase melhor que a do Vasco até então no campeonato e também nessa última sequência de jogos, né, rapaziada. Eu espero que isso surte efeito pra gente, eu espero que isso facilite que a gente consiga essa vitória. E enfim, rapaziada, vou pedindo pra você deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também falar aqui um pouquinho do nosso patrocinador. Vocês sabem aqui que o canal é patrocinado pelo aplicativo OneFootball e nele você pode acompanhar aí tudo o que acontece com o nosso Fluminense e todos os outros times do mundo. Além disso, eles transmitem também jogos ao vivo de graça lá na plataforma. É completo e perfeito pra você que quer ficar por dentro de tudo, meu parceiro. Clica aí nesse primeiro link na descrição, baixe o aplicativo, seja feliz, cara. É de graça e serve pra todos os celulares. É nóis, tamo junto, bora então falar sobre a partida de fato. O jogo é seis, oito e meia da noite, em São Januário, inclusive tô falando errado desde o início do vídeo, né, tô falando do Fluminense e Vasco, mas na verdade é Vasco e Fluminense. E se a gente for analisar que a tabela, o Fluminense nesse exato momento tá em sétimo lugar, porém vencendo essa partida pode terminar em quarto lugar nessa rodada. Isso porque o Grêmio já empatou, o Internacional venceu, mas tomou apenas 41. Então o Fluminense fazendo três pontos hoje, ele termina a rodada com 42 e ultrapassa todo mundo e pode até acabar igualando com o Flamengo nessa pontuação, o que já deixa a gente próximo ali do terceiro lugar também. Coisa linda, mas vai ser hoje a estreia do nosso técnico que foi efetivado, Marcão. Com a saída do Odair pra Arábia, a diretoria acabou, preferiu tá optando aí por ele ser efetivado e não ida em busca de outro no mercado. Tinha nomes até interessantes pra gente poder buscar, porém o Fluminense, vocês sabem, não tem tanto dinheiro assim pra conseguir um treinador que seja muito caro. Então dessa forma ele preferiu o Marcão, eu confesso que também poderia ser uma escolha minha, eu também curto o Marcão, acho que ele fez um bom trabalho ano passado quando foi acionado, quando deu um problema parecido. Então, tô confiante, espero que hoje seja uma baita estreia dele, um clássico. Se ele já vir com vitória, com certeza vai dar um ânimo legal e vai ajudar cada vez mais o grupo a se unir. Ele já tava ali presente quando o Odair ainda estava no comando, ele ajudava ali na comissão técnica, então ele já tá por dentro dos jogadores, já sabe algumas coisas. Eu acredito que ele vai tá mudando também alguns aspectos do sentido que o Odair costuma jogar. Isso porque Ganso, por exemplo, é um jogador que ele gosta bastante, que não vinha sendo muito utilizado quando vinha, entrava sempre no segundo tempo, nunca era titular, com o Marcão talvez a gente veja o Ganso como titular nesse time. Tem muitas alterações que ele pode acabar fazendo, que pode ser que agrade certos torcedores, outros não, mas o que eu espero na verdade é que o futebol melhore e que a gente consiga cada vez mais pontuações positivas, pontuações não na verdade, resultados positivos. O Vasco por outro lado, enquanto o Fluminense briga aí pra cair no G4, o Vasco tá brigando pra sair da zona do rebaixamento, no momento eles são aí o primeiro da zona, em 17º lugar com 24 pontos. Eles vencendo, na verdade, não muda tanta coisa, eles só passam o esporte, e eu nem sei se o esporte já jogou na rodada ou não. Me desculpem, mas eu vivo numa bolha tricolor, onde eu só acompanho coisas que são relacionadas à Fluminense. Se o esporte jogou ou não, eu nem tô sabendo, porque eu tô preocupado lá em cima, meu parceiro. Pelo que eu tava analisando, tiveram algumas mudanças aí na equipe titular, vou tá falando um pouquinho sobre isso agora com vocês. Deixa eu só dar uma carregada aqui, eu também tô sem meu computador, então vou tendo que usar outro celular aqui pra poder ver, rapaziada. Tá realmente bem improvisado, peço desculpas pra vocês. Mas, mano, dá aquela força, deixa o like aí embaixo, e é claro, se inscreva se você não for inscrito. É, eu falei aqui sobre mudanças que o Marcon pode fazer na equipe, mas pelo que eu vi, ele evitou mexer muito pra esse primeiro clássico, pra esse primeiro jogo no comando, preferiu deixar mais ou menos da forma que já tava. Dessa forma, a gente tem aí pra provável escalação o seguinte time, mano. A gente tem uma mudança ali na zaga, né, entrando o Lucas Claro no lugar do Digão. Digão, que também saiu aí mais ou menos junto com o Odair. Foi pra Tailândia, não foi pro mesmo local, porém acabou saindo na mesma leva ali, na mesma semana. O Marcos Felipe permanece aí titular no lugar do Muriel desde que pegou o Covid. Igor Julião assumindo a direita no lugar do Caligari, já que ele foi aí convocado pra seleção brasileira. Danilo Barcelos ainda não se recuperou, então o Egídio fica ali na lateral esquerda. O Yuri assumiu o lugar aí do Martinelli, que acabou sendo lesionado também, e pelo que eu vi, só volta em 2021. Mano, um jogador aí que eu já curtia muito na base, fez sua estreia no profissional, amassou na última partida, fiquei muito feliz aí com o desempenho dele. Já tava acreditando aí que a gente não precisa mais... Eu não preciso nem falar o nome de quem que a gente não precisa mais, né, rapaziada? Tava ali no meio campo, saiu meio esquisito, não preciso falar o nome dele, mas já vi que o Martinelli ia assumir o lugar dele com muita qualidade, muito potencial. É um moleque da base, é um moleque de xerém, sem dúvidas iria dar mais valor também às nossas três cores. Então seria muito legal continuar ali com ele no meio campo, mas infelizmente acabou se lesionando. Por conta disso a gente tem o Yuri no lugar dele. O Hudson já vinha sendo titular, Nenê também, Micho Araújo, Wellington Silva e Marcos Paulo. Foi o ataque do último jogo que acabou dando muito certo. A gente costuma falar sobre o Marcos Paulo de falso 9 não render tanto quanto ele rende, por exemplo, no meio campo, muitas das vezes jogando até de ponta. Mas, mano, nesse jogo, meu parceiro, o que ele fez de falso 9 realmente foi muito bom. Criou várias jogadas, várias oportunidades. E quando ele cai também um pouco mais pro meio, quando ele chega um pouco mais pelos cantos, ele também conseguiu marcar gol, ele também conseguiu fazer jogadas. Então se o Marcos Paulo hoje jogar a mesma coisa que ele jogou na última partida, sem dúvidas a gente tá com um ataque aí excelente. Wellington Silva um pouco apagado, Micho Araújo foi bem na partida passada. Vamos ver se o Wellington Silva melhora um pouco. Se ele melhorar, coisa linda pro Fluminense, rapaziada. Vamos pra cima do Vasco, como eu disse, por mais que a gente esteja em um momento diferente aí, na parte de cima na tabela, brigando por coisas melhores. Ter a noção que é um clássico, então manter essa calma, né, rapaziada? Manter essa calma e partir pra cima. Como eu disse, vitória é muito importante, tanto no sentido da classificação, quanto no sentido pra continuar dando moral pro time e moral aí pro nosso novo treinador, Marcão. É isso, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um pré-jogo. Como eu disse pra vocês, comentem aí embaixo o palpite pra partida de hoje, pra você estar ganhando um salve no próximo vídeo, caso você acerte. Se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa aquele likezão, segue nas redes sociais e é nóis, tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí